Olá, nós vamos ver rapidamente como é que funciona o foco manual na câmera Panasonic AG-HMC70. Muita gente acha, erroneamente, que não é possível trabalhar com foco manual com essa câmera, mas é possível sim, basta saber configurar, acionar as chavinhas de foco. E, inclusive, esse vídeo está demonstrando isso, uma pequena passagem de foco. Vamos lá. A primeira providência é passar a câmera para o manual, um toque nessa chavinha, mais um, chegamos ao foco e, nessas setinhas, nós colocamos mais foco ou menos foco. Muito simples de operar. Então, vejamos assim, estou com o foco lá nas flores e quero passar o foco para a haste, que está na frente dela. Então, eu vou selecionar mais foco, mais foco, mais foco, até o foco passar para frente. Muito simples, vamos lá, mais, 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 o foco vai para frente. Do mesmo modo, se eu teclar menos foco, na setinha menos foco, eu vou teclar, apertar, ou segurar apertado em menos foco, até o foco voltar para as flores. Dessa forma, nós conseguimos fazer uma passagem de foco com perfeição, com naturalidade e muito fácil com a câmera. Muito bem, gostaria de lembrá-los que, adquirindo este ou qualquer outro produto na Sigma, você tem assegurado o treinamento, o suporte técnico, inclusive o treinamento pode ser até ao vivo pela internet. Não deixe de nos consultar, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.